Vamos falar agora sobre educação porque o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, também conhecido como PARFOR, está com inscrições abertas. O objetivo principal desse plano é garantir aos professores em exercício na rede pública uma formação acadêmica que é exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Universidade Federal do Piauí prorrogou o prazo de inscrições para os quatro novos cursos ofertados pelo PARFOR Equidade. Esse é um programa nacional de fomento à equidade na formação de professores da educação básica. Aqui no Piauí, 14 municípios foram contemplados com o programa em 2024. E o novo prazo para as inscrições segue até o dia 22 de julho. Em Picos, o programa está ofertando licenciaturas em educação especial inclusiva e educação bilingue para surdos. Mas alguns outros municípios piauienses foram contemplados também com licenciaturas em educação escolar quilombola e pedagogia intercultural indígena. A nossa equipe conversou com a professora Inês Costa, que é colaboradora das inscrições do PARFOR em Picos. E ela vai trazer mais detalhes para a gente sobre o assunto. Vamos acompanhar. O PARFOR é estendido para os professores da rede municipal e a rede estadual de ensino. Então, todos esses professores estão tendo essa oportunidade pela primeira vez, dessas duas licenciaturas, estar vindo para o interior do estado. Então, é uma oportunidade para os professores estarem se capacitando para trabalhar com essas crianças especiais dentro das salas de aula. O PARFOR esteve não somente para a cidade de Picos, mas para todas as cidades vizinhas, para os profissionais da educação. Dessa vez, foi aberto para professores efetivos, professores contratados e professores seletistas, que estão atuando em sala de aula. Então, todos eles estão aptos a fazer essa inscrição e concorrer à vaga de estar atuando, aliás, de estar estudando uma primeira graduação dentro dessa modalidade na Universidade Federal do Piauí. E com o objetivo de convidar os professores a participarem dos cursos, a professora Jéssica Nunes, da Rede Municipal de Ensino de Picos, também falou com a nossa equipe reforçando os benefícios de se inscrever no programa. Vamos acompanhar o que ela disse. Uma licenciatura como essa, na área da inclusão, acaba agregando positivamente no meu currículo. Não só no currículo, mas no meu desempenho profissional em sala de aula. Você que é professor da Rede Municipal de Picos e regiões vizinhas, faça suas inscrições, estejam atentos aos prazos e participe. Será um momento de construção de conhecimento, onde, com toda certeza, nós iremos desenvolver melhor as nossas aulas. Vai ser um momento de conhecimento, de agregar conhecimento. Essas foram as informações e eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Danilo Parfor, que já é um programa de muitos anos, serve exatamente para formar os professores da educação básica e a toda uma estrutura. Então, normalmente, quem forma esses professores são professores da Universidade Federal. E a universidade leva esses professores até a cidade, até o polo. No caso, o Picos, nosso correspondente, estava passando as informações. E estes professores formam. Então, você pode ter uma primeira graduação, uma segunda graduação, enfim, a descentralização da educação.